Você tá com o que é meu, rapaz Essa casa é quem comprou Calma pra cá, porque essa casa é tua Tu é um ladrão, porra Tu é um ladrão, porra Tu já sabe que tu é ladrão, porra Tu é ladrão, porra Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora Chora, chora Chora, chora